É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com o mundo no chão E aí, galerinha, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Muitas Faces com o Bruno Mota E hoje, torta na cara com o meu filho Desafio pai e filho, hein? Vamos ver, será que eu vou perder? Será que eu vou sair limpo? Aguardem A primeira pergunta Na música da Xuxa Quantos patinhos foram passear? Sete Errou! Não sabia, não, não, não Eram cinco Quatro? Dão uma olhadinha para a câmera todos os dois Quatro Se fosse gabão Olha para a câmera Quais os nomes dos palhaços que eram em um SBT? Patati patatá Não! Ih, droga Agora você Vou fazer mais uma, hein? Será que ele vai se sujar de novo? Eu vou continuar limpo? Qual o nome das quatro tartarugas ninja? Donatello, Michelangelo, Rafael, Toneluz Tempo! Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Torta na cara! Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo Qual o nome do pato mais chico dos desenhos? Se for da minha época, só tem um, hein? Tio Patinha! Estorta nele! Brrrr! É! Não, bota a frente Agora é você Não, é você É Qual o nome da mulher do Tarzan? Zanio Ah! Ué, ué, ué Primeira! Se verou! Se verou! Se verou! Agora! Agora tem que fazer o... Não tinha mais perguntas? Não, eu agora de novo Ele que tem que fazer agora, professor Agora você que faz Sete alguma aqui de cabeça? Quer ver aqui? Uhum Tá tudo assim Qual é o leu mandativão e puma? Gente, essa é muito fácil Tem colado na minha cozinha Hakuna Matata Mais uma! Sabia! Eu falei! Ah, essa é muito fácil Tem na minha cozinha Qual o meu personagem Dos desenhos animados Vou dar uma dica Para você não errar Da minha época Que é o único que eu gosto Lácia do Sol, mas É, né, né Eu achei que você ia errar E falava super homem Pato Donald Lembra que lá em casa Tem vários Pato Donalds? Ah, é verdade Mais uma torta na cara Uhum Qual o nome dos três pokémons iniciais? Não tem a menor ideia Pikachu Charmander 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 Qual a minha cor favorita? Cinza Cinza Toi, oi, 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 oi Eu também? Eu tinha certeza que ele ia errar essa Ué, meu desenho favorito Depende, de agora ou de antes? De agora De antes era o Ben 10 De agora Difícil, você tem vários desenhos favoritos Aquele que aparece o Que tem o Robin Que tem o Acertou Ah Aí o doutor Tá nele produção Ele dá em mim Mais uma nele Tá Vai ser perto do seu lanço Dá pra fazer Puta que pariu Vai sair o puto que pariu na hora Já molhou a porra toda É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão